E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 164 do Enem de 2016 e reaplicação Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 8 textos A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dado na tabela Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a mediana Como a gente calcula a mediana? Quando eu tenho um conjunto de dados ímpar, é o valor do meio Quando eu tenho um conjunto de dados par, é o valor dos dois do meio dividido por 2 Ou seja, a média dos dois valores do meio No meu caso, eu tenho um conjunto de dados par Por quê? Porque são 8 textos Logo, como são 8 textos, eu vou pegar o quarto e o quinto E eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 2 Então eu pego o quarto valor, o quinto valor e divido por 2 Daí você vai falar, ah, então é o quarto e o quinto, é o 2 e o 6 Não, a gente tem que colocar os nossos números em ordem crescente ou decrescente Daí com a ordem colocada, a gente pega isso Então a gente coloca eles em ordem, encontra qual que é o quarto e qual que é o quinto Daí a gente encontra a mediana Então vamos lá Então vamos colocar eles em ordem crescente O nosso menor é o zero, então esse é o primeiro Depois do zero vem os dois, então o segundo, terceiro e quarto Beleza, então a gente já tem que o nosso quarto é o 2 Então o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter isso aqui é igual a 2 Mais, agora a gente vai para o quinto O quinto, obviamente, vai ser o 3 Então esse cara aqui é o quinto Então 2 mais 3 dividido por 2 2 mais 3 eu sei que é 5 5 dividido por 2, 5 dividido por 2 é 2,5 Portanto a nossa mediana é 2,5 No caso, a alternativa B Então é isso, gurizada, o exercício é o mamão com açúcar Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários Que com certeza estaria esclarecendo para você o mais breve possível Também peço para você que se inscreva e ative as notificações Para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos Um grande abraço, valeu e até a próxima